E aí, beleza? Meu nome é Icia, seja bem-vindo ao canal Icia Souza, se você ainda não me conhece, eu faço aulas de violão, teclado e posto várias coisas aqui legal no meu canal, mas hoje eu não vim fazer nada disso aqui. Mesmo sabendo que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, porque na época que Jesus Cristo nasceu era uma época de inverno, e em dezembro não faz inverno em Israel, que é o país onde Jesus nasceu. Mas nós acreditamos que há um dia que a gente pode parar para pensar um pouco nas coisas da vida, nas mensagens de paz, de alegria, nada de Papai Noel. Eu ensino para minha filha e falo para ela, Papai Noel é um velhinho mentiroso, ele não existe, ele não é o cara que traz presente, e você não merece ganhar presente nessa data, e eu não mereço ganhar presente nessa data. Se você quiser me dar presente, não precisa ser no dia 25 de dezembro, pode ser qualquer outro dia, porque o maior presente eu já ganhei, que foi o sacrifício na cruz, aonde Jesus se colocou, ele se entregou ali na cruz, ele morreu para poder perdoar os meus pecados, para que eu pudesse ser justificado. Assim como se de repente você não sabe, você não é cristão, você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, Jesus Cristo ele se colocou como um cordeiro, e a Bíblia fala assim, que Deus mandou Moisés, colocar aquelas pessoas que tivessem os pecados, ou sacerdotes, colocar a mão sobre o cordeiro, e os pecados daquelas pessoas iam ser passados para o cordeiro, e o cordeiro ia ser sacrificado. Então por mais que você não acredite, tá bom, você tem a liberdade de não acreditar, mas é o que eu acredito, e é o que eu gostaria de passar para você. Jesus Cristo, ele foi esse cordeiro, ele levou o meu pecado e o seu pecado sobre ele, sobre as pisaduras dele, a gente foi sarado, sobre todas as coisas que ele sofreu, nós tivemos liberdade, por isso hoje eu sou livre, hoje eu estou liberto, hoje eu não preciso de mais nada, eu não preciso de drogas, eu não preciso de bebidas, hoje eu tenho a liberdade para ser muito feliz com Jesus Cristo do meu lado, na minha família inteira serve a Jesus, e hoje eu convido você a mandar, pega o seu WhatsApp, aí manda uma mensagem de paz pra todos os seus amigos, fala que nesse dia 25 de dezembro, que você possa passar feliz junto com a sua família, pensando, orando, comendo, fazendo várias coisas com a sua família, porque esse é um momento especial, é um momento de você estar com a sua família, de você poder sentir o cheiro das pessoas, de você poder sentir o cheiro daquele arroz de forno da vovó também, que é muito top, e passar esse dia é muito legal, então, feliz Natal pra você, feliz dia do nascimento de Jesus Cristo, do Yeshua Hamashia, aquele que nasceu, aquele que era, aquele que é, e aquele que ainda está por vir, se você gostou desse vídeo, não para esse vídeo aqui, por favor, compartilha para outros amigos, para outros colegas, não estou pedindo seu joinha, mas se você quiser deixar um joinha, muito legal, por quê? Porque a gente precisa divulgar a palavra de Deus e as mensagens de paz que a Bíblia nos traz, afinal de tudo, é onde a gente encontra o conforto, é em Jesus Cristo e nosso Deus Pai, beleza? Estou deixando aqui pra você se inscrever no meu canal, esse link, e aqui pra você acessar meu site, e também vou deixar pra você aqui, dois videozinhos aí, o primeiro é o meu casamento, né, porque eu consigo casar, foi muito top, e esse daqui também, que é o outro testemunho, que é o nascimento da minha filha, Deus abençoe, fica na paz, tchau, tchau!